Pessoal, agora o Tobias vai explicar para vocês como está sendo feito esse trabalho aqui, um trabalho diferenciado com tijolinho de demolição. Tobias, explica para a galera aí como você está fazendo, o tipo de massa que você está usando, explica para o pessoal aí. Então, esse tijolo de demolição, ele é partido no meio. Esse tijolo grande, deixa eu pegar aqui. Esse daqui está inteiro. Então, ele é partido no meio. E aí, nós estamos usando ele com uma batida areia fina, cimento e argamassa C3, para dar a liga, como ele vai ficar na parede bem fixado. Fez um escudo também na parede, para sair bem. E é isso aí, depois vai vir o pavimento final, a lixada, a pevilização, depois o Fran vai postar as fotos aí no serviço pronto. Como ele explicou aí, as quatro fileiras estão no nível e agora vai levar a junta seca por cima, só massa na parede. Pessoal, o Tobias vai explicar agora para vocês, se o tijolo está junto a seca, como que é feita a colagem dele. Tobias, explica para a gente como é feita a colagem do tijolo, então. Então, o que acontece aqui, ó, mistura a massa aqui, nós falando lá, daria fino, ó, cimento e argamassa. Então, o que é que se faz, né? A gente passa no lado do tijolo, que vai para a parede, né? E aí nós colamos ele na parede com a junta seca agora. A gente fixando ele, que já está no nível do jardim. E vai ficar bem travado aqui na parede. Lembrando, pessoal, que a adição de AC3 na massa com cimento e areia é justamente para dar uma liga melhor. Como é a junta seca, ele precisa ficar bem colado na parede. Como o Tobias explicou, já foi tirado o reboque, feito os furos aqui, para que a argamassa tenha uma aderência na parte mais rústica possível, que é o chapisco ou mesmo o tijolo. Colocando bastante dessa massa aqui nas costas do tijolo, fazendo o tijolo ficar bem fixado na parede. Não é a junta seca, depois esse acabamento final aqui é feito com lixamento e aplicação de verniz. Pessoal, Tobias, mais uma vez obrigado aí por participar dos vídeos da gente aí, beleza? Tchau, tchau.